Madona que é água fria! Badim, traz lenha pra mãe! E lembra de pegar graveto também! E pega as lenhas mais secas, não me traz lenha verde? Que faz só fumaça e pega cheiro nas roupas, é! Não, gente, inverno aqui em casa é um estresse! É só gente ranhenteando e roupa que não seca! É só isso! Mas gente, Badim, bota um chinelo nos pés que você não te ataca as amígdala! Tu vai sair? Leva uma japona, é! Ô mãe, eu tô com os pés tudo rachados do frio! Pega banho de porco na despesa e passa que logo tá bom! E não mexe no refrigo é pra quando vem visita, é! Imagina, olha essas minhas pantufinhas! Pena, ano passado tava boa! Já fui furar, tchau! Faz 20 anos que a mesma pantufa já! Vou ter que me comprar outra no 10 reais! Tu quer que a mãe te faça um chá de guaco pra essa tosse? Não é que tem uma goteira, tchau! Eu disse que era pro pai subir nos telhados e ele não quis ir ver! Vai me pingar em cima da santinha, tchau! Senta ali perto do fogão que a mãe vai te fazer um creme de laranja! Não se limpa o raio nas blusas, porcachão! Gente, eu queria que vocês vissem a geada que tinha aqui hoje de manhã! Era bonito de ver, tava branquinho assim! Mas onde isso, mãe? Como também tu levantando as 10 horas da manhã não vai ver nada mesmo! A minha mãe ama bergamota! Aí ela elogia as bergamotas das vizinhas pra ganhar uma sacolada! Porque ela disse que os pés dela não tinha uma em cima! Gente, eu tô com as mãos congeladas que eu acho que nem tem sangue na ponta dos dedos mais! Mas também não lave seu telefone um minuto! É de lavar roupa ou estrupício! Porque aqui nessa casa não tem nenhum que ajuda! É uma caminhonada de roupa por dia e nada seca! Nada seca! Os calçados nos pés, criatura! Colono que é colono! Bota litro de água quente na cama pra esquentar os pés! Aí de vez em quando a água tá muito quente, derrete o litro, solta a tampa, vaza toda a água na cama! Já vira um tendelo! Só não para de chover, acho que nós vamos virar sapo! Essa umidade vai me mofar tudo dentro de casa! Olha por Deus que dá vontade de vender fora tudo mesmo! Bota um chapéu pra ir na roça! Que tu sabe que esse sol é de gripe! Se tu ficar doente não vem reclamar que eu te curo com chinelo, é! Desgraça! Tem que ter sopa todo dia! A minha mãe faz aniolina pro ano inteiro! Eu duvido que no mundo tenha alguém que faz mais aniolina que a minha mãe! Vadim, dá um pulo na horda e pegar uma salsinha pra mãe botar na sopa! Vem de querido, eu tô cansada! E agora vamos levantar uma polêmica! Na tua opinião, sopa é janta! Bota uma touca nessa cabeça pra não te dar infecção nos ouvidos! Que tu já é meio surdo que nunca escuta o pai e a mãe! Eu pra mim esse tempo limpou muito rápido! Eu vou ir cobrir as folhagens que se não a geada queima fora tudo! Vamos com esse banho que tu vai queimar o chuveiro! Na nossa época tinha que tomar banho com a água que vinha na manga da roça! Isso sim era sofrimento! Botou o chinelo pra tomar banho? Aí pega uma latinha, corta no meio, bota álcool dentro e taca fogo pra esquentar o banheiro! E depois seca bem no meio dos dedos pra não dar frieira! Relaxado! Leva uma japona junto! Se tu me parecer gripado, tu me paga aí bicho velho! Tu não vem me reclamar de dor de garganta! Eu não vou fazer chá pra ninguém! Tu sabe que o coiso ali debaixo pegou uma pulmonia? Não sei se vai ver as luzinhas esse ano! Fogão a lenha! No inverno, a vida do colono se resume ao redor do fogão a lenha! Fica aceso seis meses! Se bem que aqui em casa fica aceso o ano inteiro! Porque a mãe diz que ela não sabe fazer comida no fogão a gás! Que fica outro gosto! E o fogão a lenha, coitado bicho velho, se divide em 50! Na chapa tem polenta brustolando! Uma panelada de sagu! Uma chaleira vai fervendo o dia inteiro! Pinhão! Uma panela com chá que tem 30 tipos de fruta dentro! Aí no forninho, amendoim e batata doce! E na vareta ao redor, casca de laranja! E na tampa, roupa secando! Tu me cuida com essas estufas ligadas que tu sabe que ali do clóvis caiu a coberta em cima? Pegou fogo na casa, é! Tá bom assim de coberta? Ah, pai! Tu tira um tempo pra limpar o cano do fogão a lenha? Que tá voltando fumaça! E tem que subir na casa que eu acho que o vento virou o chapéu também! Eu com as minhas costas não consigo se não eu fazia! Não toma coisa quente e sai no frio que te entorta a boca, é! Eu não me sequei bem os cabelos ontem e já me atacou a garganta também! Eu fiz progressiva e fiquei bonita, né, tchau? É que domingo nós temos 50 anos de casado do Idilio e da Sibila! Eu não acredito que tu vai sair em volta em baile sem camisa de manga! Lá dentro é quente, mãe! Bota mais roupa! Semana que vem tá doente as vacas não se tiram leite sozinha, é! Tu se comprou aquele casacão bonito na feira nem usa! E não pega sereno que depois tu se recolhe uma gripe eu não quero nem ver o que vem fora! Facilitão! Leva uma japona junto! Bota um chinelo nesses pé que senão te ataca a bexiga! Eu não vou ficar correndo em volta em um hospital atrás de ninguém, é! Tu já sabe! Estrupício! Eu vou me tirar a tarta pra fazer uns puxa-puxa hoje! Só não dá pra morder forte e depois se não quebra as abiturações de novo! E por que que tu não se bota umas roupas grossas então, mãe? Porque eu tô na menopausa! Eu não acredito que tu tá sem nada nos pés de novo! Por Deus que eu vou te pregar esse chinelo! Amanhã vai dar neve! Eu quero morrer aqui senão! Só temos que lembrar de guardar as ramas de mandioca também, é! Ali na tua casa também é assim? Então comenta aqui e compartilha esse vídeo! Um beijo até a dona Maria! E não esquece de levar uma japona! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!